O Moto G2, se vai dar pena ainda comprar em 2018? E a resposta é... Começando já, a resposta é... Depende do preço, mas vamos analisar um pouco ele. Primeiro, a tela. A tela é boa. A tela é 5 polegadas. A HD realmente é uma tela bonita. Não tenho como criticar isso. Som é estéreo, porém baixo. Traseira. Vocês estão vendo? Isso aqui é feio, mas é por causa da... É uma traseira bonita. É feio por causa que tem... Esse capim. Mas é uma traseira bonita de plástico e muito resistente. Câmera. É boa. Dá pro gás. Dá pra tirar fotos relativamente boas em luz do sol. Bateria. É péssima. Você tem que carregar cerca de 2 a 3 vezes no dia com uso normal. Desempenho. Péssimo. Desempenho. O celular não responde os botões. É péssimo o desempenho desse celular. Isso é incrível. Porque ele utiliza um sistema pesado. Ele utiliza o marshmallow completo. Entendeu? Não é que nem o Android Go. Por exemplo. Os celulares Twist Mini S431, Twist Mini S531, o celular Alcatel 1, Multilaser MS50, MS50X, G. São exemplos de celulares com Android Go. E o que acontece? O Android Go, ele deixa o celular rápido. Por quê? Porque ele é um sistema extremamente leve. Ele pega as versões mais leves do sistema operacional. Ou seja, você consegue uma interface... Ou seja, com esse mesmo processador, com processadores similares a esse, que é o Snapdragon 400. Você consegue um desempenho muito superior. Porque você vai ter que pegar uma interface bem mais leve. Não vai ser o Android Full. Não é o Android completo. O Android Go, que é uma versão um pouco mais leve. Entendeu? É uma grande vantagem. Então você consegue, mesmo com processadores fracos como esse, ter um desempenho legal no dia a dia. Na usabilidade, no WhatsApp. Esse aqui não. Esse aqui ele trava. Cara, esse aqui trava porque... O Android Go, que é um desempenho legal no dia a dia.